Mais de 500 moradias do Programa de Habitação Social do Governo Federal foram entregues no Distrito Federal. Em todo o Brasil, foram entregues só este ano quase 250 mil unidades. Maria Antônia esperou mais de três décadas para realizar um sonho, o da casa própria. Foram 37 anos de espera, né? Depois de meus 55 anos de idade, eu realizar meu sonho. Um presente de Natal que chegou mais cedo não só para Maria Antônia, mas para esses futuros moradores dos residenciais Crixá 1 e 2 no Distrito Federal. E ninguém escondeu a satisfação. Agora chegou a nossa vez, né? De estar no que é da gente, conquistar, né? Agora, vida nova, 2020, presentão de Natal. Uma emoção única. Eu agora tenho o meu endereço. Eu posso falar, eu tenho o meu endereço. No total, foram entregues 528 apartamentos populares a famílias com renda de até 1.800 reais. Um novo lar para pelo menos 2 mil pessoas. Os apartamentos são de pouco mais de 47 metros quadrados. E os condomínios contam com centro comunitário, playgrounds, jardins, bicicletário. Além disso, está sendo construído uma escola de ensino básico no local. Dessas 528 unidades entregues, 3% são para idosos e outros 3% para pessoas com deficiência. Os imóveis são adaptados para acessibilidade conforme a necessidade do morador. Com mais essa entrega, os investimentos do governo federal em habitação só este ano já ultrapassaram 4 bilhões de reais. Temos um estoque muito grande, são mais de 230 mil unidades em construção, mais de 50 mil unidades paralisadas. Estão falando de mais de 280 mil unidades em todo o Brasil que precisam ser finalizadas, entregues e trazer o benefício que a população tanto precisa.